Após denúncia, policiais militares do vigésimo batalhão de Paulistana Presta sua atenção gente, prenderam o homem acusado de tráfico de drogas Os detalhes a gente acompanha agora com ele, com o olho de águia, o repórter Tony Black Decora comigo, balança Depois de uma informação de um popular, policiais notados no vigésimo batalhão Que fica sediada na cidade de Paulistana, ao sul do estado Efetuaram a prisão de um homem que não teve o nome revelado Mas nós tivemos acesso pelo menos a sua idade, 30 anos Ele estava em um determinado local daquela cidade, vendendo, comercializando drogas Quando a polícia chegou, várias pessoas deixaram o local Ele atinge a classe mais jovem, a ficar próximo às escolas naquela cidade Policiais o levaram até a central, juntamente com o dinheiro apurado e o restante da droga A equipe de serviço do vigésimo BPM de Paulistana estava fazendo rondas ostensivas Quando foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar Informando que próximo a um estabelecimento comercial Na rua Travessa São Paulo, bairro Santo Antônio Havia um homem comercializando entorpecente Diante das informações recebidas, a guarnição se deslocou até o local Onde ao chegar, alguns motociclistas saíram em alta velocidade, empreendendo fuga Todavia foi possível a viatura de serviço interceptar o motoqueiro E no ato da abordagem foi encontrado 4 poções de substância análoga à cocaína Bem como R$ 276,50 Diante desse fato, o Nacional Natural da cidade de Paulistana, com 30 anos de idade Foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Paulistana Onde foi devidamente autuado em flagrante o crime tipificado na lei 11.343-2006 Artigo 33 Tráfico de drogas